A gente vai tocar uma música de amor, essa música que a gente fez pra um casal de amigos Que vai se casar e a gente vai tocar essa música no casamento deles Pode dizer, pode dizer isso, Vitor, já? Era confidencial, né? Pode não, mas vamos manter um segredo aqui Vocês todos me prometam que não vou revelar isso pra ninguém É só não falar pros nossos amigos da faculdade Se estragarem a surpresa E essa música chama-se Sevilha porque o pedido de casamento foi lá Somos mais que bons amigos Nunca foi segredo algum Começou com uma conversa O pretexto a imaginar Ser um par E quem diria que eu iria acertar? Uma festa no estelita Te convém se abandonar Amigos indignados E nós dois na mesa do bar A papiar E quem diria que eu iria concordar Que o nosso amor nasceu E não foi calculado Ou derivado Nasceu De um beijo acanhado Inexplicável Nasceu Só sei que foi assim Somos mais que bons amigos Logo pude perceber Logo pude perceber Que a melhor viagem deveria ser E eu terça E tênis a minha vida Com você Essa vida é testemunha do que vou dizer Que o nosso amor nasceu E não foi calculado, o derriuado nasceu De um beijo acanhado e inexplicável nasceu Só sei que foi assim que o nosso amor nasceu E não foi calculado, o derriuado nasceu De um beijo acanhado e inexplicável nasceu E ela disse sim Woohoo!